Qualquer servidor, mano, eu não sei que servidor vai ser, mas comenta aí outro servidor Comenta algum outro servidor, o servidor que mais for comentado aí Ou que eu mais gostar dos que forem comentados, eu vou gravar no próximo vídeo Porque eu não aguento mais o Red Sky, véi Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Bom, basicamente eu esqueci de gravar a intro desse vídeo, então eu tô gravando agora E no vídeo de hoje eu tô basicamente só jogando aqui no Red Sky mesmo, tá ligado? Eu tô gravando isso no mesmo dia que eu tô postando, sábado, né, no caso E eu decidi tá entrando porque eu achei que eu ia encontrar muito hacker Mas até que eu me surpreendi, cês vão ver aí Mas em compensação, como não tinha tanto hacker, o servidor tava bugando muito Mano, eu ia, eu tava falando que o servidor tava bugando muito e eu voltei no bloco Enfim, o servidor tá muito bugado, mano, não sei Hoje, sei lá, tudo tá muito zoado, tá ligado? Eu pego poção, o bagulho não vem pro inventário Eu jogo poção no chão, ela não joga o efeito, tá ligado? Eu tento atirar a flecha, mano, a flecha não vai, sei lá, véi Tá tudo muito estranho Enfim, fiquem aí com o vídeo, acho que cês vão curtir porque eu passei muita raiva Então, é isso aí Comentem aí, como eu falei, né, no início do vídeo Servidores pra eu jogar, mano Pra eu testar também outros servidores Porque eu já tô cansado aqui do Red Sky, eu quero jogar em outros servidores Eu não quero enjoar logo de Sky Wars Então, eu prefiro jogar em outros servidores, testar Depois, quem sabe, eu volto aqui de novo pro Red Sky Mas, por um tempinho, eu quero ficar sem jogar aqui, tá ligado, mano? Enfim, é isso, vamo pro vídeo e bora lá Não esquece de deixar o like, hein Beleza, galera, bora pra primeira partida E vamo lá, né, vamo ver se a gente vai se sair bem Hoje é final de semana, então eu já tô Já tô prevendo hackers aí, né Porque dia de semana já é lotado Imagina final de semana Ah, legal, o cara aqui tem Enderpeel O cara tem Enderpeel Sai fora, parça Ah, mano, os caras pegam muito item rápido, velho Impressionante isso Que isso, mano Que isso, mano? O cara já pegou tudo, velho Matei, matei, matei Boa demais Eu sou um mito Sou um mito Eu sou um mito Ninguém me para, ninguém me segura Sharp 1, Sharp 1 Beleza Vamo vim pra cá Opa, firezada É isso que eu queria Firezada Que é a famosa Vanessola, né Vanessovski Vamo comer uma maçã? E aí eu só espero o Guto Guto Vem, Guto Vem, Guto Eu sei que você já viu meu nick aqui, Guto Desce aqui, vai, Gutinho Vai, Gutinho Desce, Gutinho Ele não vai descer? Ah E aí, cara E aí, cara Ele já jogou Ah, legal Tá de boa, tá de boa Tem uma maçã Tem uma maçã, Gutinho Meu Deus, mano Beleza Ó, o senhor Guto aqui Valeu, parça Calma, me tranquei Só pra comer maçã Nice Uh, ele tinha speed e regen Ah Vamo vazar daqui agora Agora que eu já tô bem, né Boa Meu Deus, mano Tem muita gente aqui nesse meio Parça Ah, não Legal Legal Pra quem fala que não tem mais esse bug Ah, achamos o primeiro hack Legal Primeira partida já Como? Com hackersada, né Hackersada Que já vai morrer Só parar de ser um otário Que usa hack Lixo Lixo Horrível Ruim Boa Hacker já foi Hacker já foi pro Beleleus Agora é só achar o resto da galera Tem a Galinha Mine Galinha Mine É nosso último oponente Bom, ele parece Ele parece meio Meio quente agora, eu diria Acho que tá meio quente ele Eu diria, né? Eu diria, né, amigo? Já foi? GG Nice Encontramos o hack, mas tudo bem, né? Já foi também Boa, boa, boa Eu gosto quando eu acho o hack e eu consigo matar, mano Que tem hack que é burro pra caramba Eles usam hack nada a ver, tá ligado? Hack de ponte, hack de flyer Mas não usa hack pra sobreviver, tá ligado? Os caras continuam sendo ruim E sem dedo Bom, vamos lá Muita gente falou que era pra eu gravar aqui usando hack Porque eu falei num vídeo meu Que se vocês quisessem eu fazia um vídeo Testando, né? Pra ver até que ponto que daria pra usar hack aqui Só pra provar que é bem falho O anticheat deles e tal E muita gente gostou da ideia Alguns não, né? Alguns falaram que eu sou retardado de pensar em fazer isso Porque vai estragar e não sei o que Como se já não tivesse, né, mano? Tipo, eu só iria fazer um bagulho pra Meio que mostrar mesmo Mas tudo bem Eu acho que eu não vou fazer esse tipo de vídeo Porque também eu não quero incentivar, né? Porque vai que eu incentivo mais gente a usar hack Aí, meu Deus do céu Esse servidor aqui não vai ter um legit Ai Ai Sai daqui, cara Sai daqui, cara Ele abriu um baú Ah não, você roubou minha kill, irmão Você roubou minha kill, irmão Você tá com machado ainda Esse machado é desgraçado, mano Que ele dá muito dano Boa, matei Calcita E... Nossa, poção de força, mano Uh, ele tinha maçã Nice, parceirão Agora sim, mano Agora eu tô Mac Mac Johnson's Tá Acho que tô de boa já De item Eu tô com bastante armadura Ih, só tem mais um Só tem mais um Que é o Guterro Game Gamer Guterro Gamer Cadê você? Cadê você, Guterro Gamer? Só que falta que esse cara é hacker, né, mano? Ai, ai Por favor, que esse cara não seja cheatado, maluco e giratório Alô Alguém viu o Guterro Gamer aí, galera? Bom Deixa eu ver se eu acho uma... Um localizador, mano Ele tá a... Aonde? Aonde que esse cara tá, véi? Tá, vamos vir pra cá De... Negocitos Ele tá aqui Ele tava escondido O que você tava fazendo, amigo? O que você tava fazendo, amigo? Você tá maluco, meu? Não era hacker Meu Deus Que incrível Eu não acredito Beleza, galera Bora pra próxima partida E vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Esperamos que não tenha nenhum hacker, né? E minha poção sumiu, né? Porque eu não tinha pego Imagina, né? O servidor nem tá zoado, não O servidor tá bem mais lagado Que o normal hoje, tá ligado? O servidor já é bem lagado Mas hoje tá mais... Acho que justamente que é sábado E tem muita gente jogando Acho que não tá tancando Meu Deus Minha poção voltou de novo, cara Que bosta Que isso, mano Nossa Eu dei esses lagzinhos de voltar item E coisinha assim nada a ver, tá ligado? Tá Beleza Alguém vai ter Vanessa Certeza, mano Que eu peguei muito item bom pra... Pra ganhar essa partida E se alguém ganhar de mim Vai ser alguém com Vanessa Beleza Já foi mais um Comi geral na porrada Beleza Troca aqui Troca aqui Falta só uma calça Eu pegando uma calça agora Fica o GG Tem mais dois só, véi Tá muito rápido essa partida aqui, véi Espero que nenhum desses dois seja hack Temos o Kazi e o Badass Badass Fink Venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha É, esse daqui não parece um hack, né? Até porque Não está nem conseguindo Me Localizar direito Meu Deus Para de correr um pouco Caraca, cara Esses caras são muito chatos, brother Qual que é a brisa? Qual que foi a brisa? Olha ali Ali temos um construtor avançado Vamos jogar Enderpeel Comer maçã zoca Será que ele é um hackers? Será que ele é um hackers? Ou não? Ele não parece hackers Estou só observandinho ele Ficar aqui pescando, cara Beleza, ele cai aqui embaixo Nice Ah, não tem muito o que esse cara fazer, véi Eu estou bem mais forte que ele Tchau, amigola Foi embora GG, GG O cara foi de boa Nice, vamos para a próxima aí Ah, mano Até que está bem tranquilo Eu achei que eu ia ficar Eu achei que ia ser pior aqui De hack Mas, meu Deus, mano Tem gente flodando o chat, velho Os caras estão fazendo spam Olha isso E ninguém faz nada, mano O cara Mano, não é possível, véi Eu consigo Eu fico desacreditado com o anti-cheat do The Servidor, véi Porque é nego fazendo ponte absurdamente rápido E nego flodando o chat Não faz sentido, tá ligado? Ninguém ser punido por isso É dois hacks que é fácil de pegar em anti-cheat Na teoria Só para eles aqui do Red Sky que é muito difícil, tá ligado? Eu não sei por que que eles acham tão difícil Beleza Caraca, cara Isso aí é muito chato Você quer atenção, amigo? Você quer atenção? Você quer atenção? Toma Só atenção aí Come aqui Nice Às vezes a maçã não come também É importante avisar isso, né? Que às vezes a fome só não... né? Só não tá com fome mesmo Nossa O cara chegou travando Tadinho Tadinhozinho dele Foi rápido ele Beleza Tem mais três E tem dois aqui Tem esse cara aqui Que está já praticamente muerto Ah Top Top demais E tem este daqui Que também não se encontra mais tão bem na vida não Ah, mas... Deixa eu pegar aqui umas poçãozinhas, uns bagulhinhas Ué, cadê o cara, véi? Cadê o cara que estava aqui, parça? Ah, mano O cara não vai ficar escondido agora, né, véi? Tem que achar um localizador, mano Que o cara se escondeu, véi O cara morreu sozinho Tá, beleza Falta só aí mais um E... Eu não tenho localizador, mano Pra achar o cara Bom, já já vai dar refil dos baús E aí eu vou conseguir... Achar o cara, né? Eu acho Eu espero Cadê esse cara, véi? Ah, ele tá lá na ilha dele, pô Tadinho do cara Nossa, ele tá com um de vida Ele tá com um de vida Meu Deus Ai, cara Desculpa, cara Ué A flecha não atirou Esse servidor tá de zoeira, né, cara? Até quando é impossível não errar Ou o bagulho erra Mano, ali só tinha uma coisa que poderia fazer Atirar a flecha O servidor conseguiu bugar isso, véi Meu Deus Eu fico indignado com esse servidor, mano O cara perguntou no chat Server lagado? Não Pouca coisa Eu só tenho que pegar a mesma poção Seis vezes, só Mas não tá lagado, não Eu acho que é choro mesmo Nossa Você tá... O bagulho... O bagulho quase não foi, mano Minhas poção, cara Meu Deus, servidor Porra, mano Meu Deus, tá muito lagado, cara Tá muito lagado Minhas poção não foi Minhas maçãs não come É tudo errado nesse servidor Alguém me tira daqui, véi Ó, o próximo vídeo vai ser em outro servidor Não quero saber se for Hypixel Se for qualquer servidor, mano Eu não sei que servidor vai ser Mas comenta aí outro servidor Comenta algum outro servidor O servidor que mais for comentado aí Ou que eu mais gostar dos que forem comentados Eu vou gravar no próximo vídeo Porque eu não aguento mais o Red Sky, véi Eu juro pra vocês que eu não aguento mais Olha isso, parça Tá de zoeira com a minha cara Meu Deus, eu tô... Isso não foi um corte no vídeo, tá? Eu... Não, cara Isso pode ser... Pronto, tô fudindo agora Eu não vi que eu tava com o teitoral no meu... No meu hotbar, véi Meu Deus, mano Olha esse cara batendo, véio Como? Ai, ai, ai Que legal Matei Matei Aê, GG Boa, galera Esse vídeo é basicamente Red Sky vs Soul Fake, tá ligado? Porque tudo que eu faço Esse servidor tenta me parar, tá ligado? Eu tento pegar a poção O servidor tira a poção do meu inventário Eu tento bater no cara E eu teleporto pra outro lugar, tá ligado? Mano, tá impossível, mano Tá impossível, véi Eu preciso muito de outro servidor Preciso muito que vocês comentem outro servidor aí, véi Que eu... Eu preciso ver se é só aqui Que o Minecraft me odeia Ou se tem outros servidores também Que o Minecraft só não gosta de mim, véi Ai, ai, ai Eu só tô brincando Ah, velho Olha isso, cara! Ah, mano Eu morri já Eu praticamente morri Eu praticamente morri já Por causa do servidor Cara, que ridículo, mano Eu fiquei com meio coração Porque o servidor lagou, velho Não, mais puto deve ter ficado esse cara agora, né? Que jogou uma Enderpeel e lagou Boa 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 Nós aqui caça Aqui não é... Aqui eu dou a vida Pela kill, tá ligado? Não quero nem saber, parça Ô, louco, mano Senão o servidor não mata o cara, tá ligado? Pô, tô me esforçando aqui, galera Tô me esforçando Tá, beleza Beleza Ó, ainda consegui pegar mais uns pula-pula aqui Que é mó bom isso E ainda tem uma Speed, mano Eu tô bom pra caramba E os últimos dois caras estão por aí E nem tentaram vir pro meio, nem nada Vamos ver onde é que eles estão Vamos ver se a gente acha eles Ah, o esquema era a gente pegar um localizador, né? Eu esqueço que aqui tem localizador E é mó útil Ali tem um cara Ali tem um cara Isso, corre Corre muito E vou te bater Vou te bater Ah, não Tô te batendo na mão, cara Pra que que você tá correndo de mim, parça? Ele vai morrer pro fogo Eu falei que ele ia morrer pro fogo? Ai, ai, GG Falta só mais um Tá lá, ó O cara tá brincando nos pula-pula ali Da hora, da hora Vamos chegar nele Ele tá no meio já? Não, ainda não Ainda não tá no meio Bom, agora ele já me viu Já me viu E aí, mestre Fala, meu mestre Fala, meu mestre Fala, meu mestre Você não tá chitado não, né? Você não tá chitado não Então já era, cara Desculpa Sinto em lhe informar, mas Só chitado pra ganhar aqui, véi De mim Enfim, galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Red Sky vs. Fake Mano, vocês viram que tá impossível, mano Cada dia mais fica impossível jogar nesse servidor Enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tô até meio desnorteado nesse vídeo Porque, mano O servidor tá lagado O servidor não tá deixando eu jogar Tudo que eu faço O servidor quer bugar, tá ligado? Então, não sei Enfim, é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau